Fazer parte da companhia da Carla Jacobina não é só dançar, a gente sente transformações muito profundas e a empatia que conecta todo o grupo é muito forte, traz muita força, transmuta e eu me sinto muito grata. A diferença é exatamente essa, né? Trazer o elemento da cura, das terapias, do tratar a mulher de dentro pra fora. Não só trabalhar ali a coreografia, claro, isso também faz parte do método, a técnica, a gente aprender a dançar de forma com técnica, mas o principal é essa cura e essa força e esse empoderamento que a Carla traz através da dança transpessoal. Eu me senti acolhida pela turma porque tem uma energia muito positiva, porque a professora é excelente, é maravilhosa, tem uma energia acolhedora. E aí